Mais uma semana e mais uma polémica, por causa da Joana Marques dizer piadinhas. Até porque se fôssemos olhar para as 3 maiores dores do mundo, seria, em terceiro lugar, bater com o mindinho do pé numa cómoda. Em segundo lugar, olhar para a conta bancária, para o saldo. E acima de tudo, no pódio, pelo ouro, em primeiro lugar, ser alvo de piadas. Essa dor fica. É como irem no meio da rua e de repente aparece um anão e belisca-vos o cotovelo. Por isso, vamos lá ouvir então quem é que foi desta vez o alvo desta sniper mortífora de um metro e meio. E como isto aqui não se faz sozinho, logo, é seguro dizer que este vídeo tem o apoio da Sol Verde. E aposta sempre com moderação. Tipo um euro ou assim. Não andes aí para o decar a casa, que é só chato. Impoteticamente, claro. E desta vez, o alvo da Joana Marques foi, nada mais nada menos, que a Catarina Gouveia. Talvez alguns de vocês já a conheçam e possam estar a par desta cara das redes sociais, no Instagram, desses lados. Mas a maior parte, creio, que não esteja a par. Nem em par. Ah... Vai começar, pessoal. É daquelas pessoas que eu não sei muito bem quem são. De onde vieram, por onde vão, o que fazem... Andam aí? Andam aí nessa esfera pública, por alguma razão que eu não sei qual é. Mas eu fui aqui ver a net e supostamente é mais uma daquelas atrizes que era dos morangos e agora é influencer. É influencer? Então não é a Catarina Gouveia? É Catarina Aveia. Isto vai ser duro. A Monique. Ai que seca. E a mãe quer que nós vamos para casa para a receber? Já estou a ver tudo. Vamos ter de alterar o pãozinho de rei sal o verão todo. Não, pior. Pediu para sermos queridas para ela. Ai, a minha vida. A minha primeira ser a mania que... Pós-parto. Pós ter sido... Mãe. E até aqui. Parece tudo normal, não é? Há um bebê. Há um parto. Há uma foto. Há uma mãe. Pronto. É mais do mesmo. Mas como é que esta fotografia aqui gerou uma guerra na internet? Com as mais influencers na linha da frente? Bem, primeiro que tudo. Epá. Digam-me uma coisa. Digam-me se esta foto não tem muita graça. Olhem só para isto. Está tudo demasiado perfeito pós-parto. Parece que o bebê veio de uma cegonha. Não deu à luz. Fez swipe up. Parece que já está a fazer um giveaway do próprio bebê. Ou a tirar uma foto para o catálogo da Chico. O bebê já vem com um código da Prozis e com um cartão ST no rabo. Tem graça. Tem graça. Eu acho que tem muita graça. Oh, Coutinho. O que é que a enfermeira disse à Catarina quando foi levar a vacina? O quê, pessoal? Catarina. Go veia. Veia. E eu gozei com esta foto no Twitter. Assim como muita gente gozou com esta foto em todo lado. E bem. E bem. Porque se tem graça é para gozar e pronto. Alguém mete foto. Tem graça. Goze-se. Continua a vida. Pronto. Mas isto não ficou só por aqui. Não chegámos à parte de tu. E pronto. Não. Depois é que veio toda a confusão. Porque muita gente na internet veio dizer que em Catarina esta influencer estava a propagar uma ideia de parto completamente irrealista. Utópica. Que estava a dar uma falsa expectativa às outras mulheres. Que estava a diminuir a mulher normal. Tinini. Estúpido. De perder a cabeça até. E pronto. E a partir disto estava lançada a discussão na internet. É sempre aquela típica bola de neve. Primeiro ponto. Como eu já disse. Eu acho que esta foto, pá. Tem muita graça. E é isso. É só isso. Tem muita graça. É 100% gozável. Gozável em português. Porque se fosse em brasileiro. Eu seria só um monstro. E precisaria de ajuda psicológica. Como tudo na vida pode também ser gozável. Mas agora. Mesmo assim. Se a senhora quiser arranjar-se toda. Meter o seu rimelzinho. Arranjar o cabelo. Levar um cabeleireiro para o pós-parto. É pá. É simplesmente com ela. Se quiser tirar uma foto toda fodida. Ali com o bebê ainda meio enforcado no cordão umbilical. É com ela. Se ela quiser tirar uma foto ali. Capa da Chico. Toda produzida. Também é com ela. Tanto faz. É como ela quiser. Se calhar já não temos de ter aquelas fotos horríveis. Que temos nos nossos álbuns da voz quando nascemos. Ali com o médico a agarrar-nos assim. Como se fosse um coelho. Pá. Deixa a malta tirar as fotos agora como quiserem. Ó Coutinho. Tu és tão gordo. Que nasceste com um cordão umbilical. Essa é verdade. O que eu quero dizer é. Tem graça. Tem. Muita. Se ela deve poder fazer o que quiser. Também. Depois disso tudo. A influencer. A Catarina. Foi ao seu Insta. Veio a público fazer todo um vídeo. A desculpabilizar-se da situação. Que não queria ofender nenhuma mulher. Estavam a interpretar tudo de forma errada. Olá a todos. Eu espero que estejam bem em primeiro lugar. Eu não tenho estado aqui pelas redes sociais pelo melhor motivo de sempre. Para me dedicar a esta bolha de amor de que tanto se fala do pós-parto. Que é realmente única e inexplicável. Uma cena que eu nunca percebi é porque é que estes pedidos de desculpa têm sempre assim aquele tom de voz de novela. No capítulo anterior. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que o nosso amor é proibido. Impossível. E que o pai nunca nos ia perdoar porque para além de sermos irmãos ainda. ainda temos aquela entrave mas eu vou desistir de tudo e vou tentar o meu fiel corseiro. Temos aqui isto nos destaques do Insta dela. 37 minutos a falar disto. Acho que nós já falamos tanto sobre respeito, sobre amorosidade, sobre abraçarmos os outros. Sempre passamos uma pandemia, passamos a guerra, estamos a passar a guerra da Ucrânia e portanto acho que não faz sentido quando se percebe que realmente falamos muito e pouco praticamos o respeito pelo outro. Aqueles tracinhos lá em cima da história já nem se vêem. Parece só uma cobra no jogo do snake. Eu já nem estava na cama e eu levantei-me enquanto a minha bebê dormia e estava com o pai e eu fui tomar um banho. Penteei-me, fiz a minha rotina diária normal, ponho o meu bebê cream que é um creme que tem cor, um bocadinho de rímel, um bocadinho de blush a amamentar e não sabia mesmo que os lábios ficam tipo secos, secos, secos e depois um baton de cieiro que tenho na mala sempre que tem cor e depois um baton de cieiro com cor. Desculpem se estou um bocado irritada. Às vezes quando penso no assunto penso que isto tem uma dimensão que é... é irreal. Mas aqui consegue ver-se mesmo que ela está furiosa, está quase a espumar-se. Só que pronto, como é atriz, ela consegue disfarçar muito bem. E depois disto tudo, claro, que a nossa Joaninha, do extremamente desagradável, foi fazer uma rubrica a falar sobre esta situação. Porque a Joana está sempre a par de tudo o que está acontecendo na internet. Ou está o dia inteiro lá no Twitter a atualizar, ou tem um indiano fechado na CAF que faz isso tudo por ela. Eu acredito que seja possível. Acho que não seria humanamente possível para uma só pessoa que está nos ídolos, que está na rádio, que está na net, que está vendo infarturas em beja, estar também em cima de tudo o que está a acontecer. Ela lá fez a sua rubrica, aliás, fez dois episódios do extremamente com esta situação. Por fim, Catarina Gouveia celebra 40 semanas de gravidez e alerta, pode ser a última foto com barriguinha. Ai meu Deus. Quem me dera poder legendar assim uma fotografia minha. Atenção, que pode ser a última foto com barriguinha, aproveitem. Mas em princípio, a única maneira disso acontecer é eu parar de tirar fotografias. Se for a minha última foto de sempre. A Gouveia, como influencer que é, não gostou, claro. Claro que não gostou. Mas nada que não estejamos já habituados que a malta da net tenha um ego frágil e que não saibam brincar com os próprios, levam-se mais a sério e pronto. É o normal. Qualquer brincadeira é um dodói na alma digital. E depois precisam de um penso rápido, já que pensam devagar. Isso aí não me deixa chocado. Já estou habituado, já sei como é que é. Agora, o que eu não percebo muito bem é, é o seguinte. A multidão que depois se junta à volta para crucificar a Joana. Para o tamanho dela, basta as cruzes para o pescoço. Esta rubrica é mesmo muito, muito ouvida. Seja na rádio, no YouTube, depois em podcast. E assim como tudo aquilo que se torna mainstream, que tem muita saída, é normal que cheguem alguns grunhos. Aliás, a muitos. Como eu aqui, quando faço um vídeo do Chega, chego a uma parte da internet que... pronto. E não só vê o público normal. Que houve isto, convém influencerzinhas defender a Catarina e dizer a Renascença. Isto é uma vergonha de jornalismo, de rádio. Deveu acabar com este programa. O que fizeram com a Catarina é desprezível. Não deem voz a esta pessoa. Mas não me tirem a voz em mim no meu Instagram. Paradoxo. Pois claro, muita gente a enviar mensagem privada a Joana a dizer que és desprezível. A ameaçar, a chamar de tudo. Pronto, também é-se clássico. Que eu também nunca vou perceber quem é que se dá a esse trabalho de enviar uma mensagem privada. Primeiro de escrever. A ameaçar. Ok, filha da puta, devias morrer, não sei o quê, és desprezível. Ok, está escrito. Deixa-me cá reler. Quantos erros ortográficos? 27. Posso estar aqui mais uns. Deixa-me aqui escrever a série com C de cedilha. Pronto. Ok, enviar. Quem? E olhem, peça a malta que não gosta do que ouve, do que vê. Eu vou ensinar-vos aqui um truque. Fiquem comigo. Este truque eu aprendi. Vai mudar-vos a vida. Venham, venham, venham. Não estou a curtir muito... Não estou a curtir muito deste vídeo, não. Mas acho que há aqui uma coisa... Há uma cruz vermelha. É isto mesmo, esta é a cruz vermelha. Ah! Olha! Fechou! E já não estou a ver o vídeo que eu não gostava. Genial. Inventam cada coisa. Tecnologia, não é? É que se estas pessoas já vos chocam, estas pessoas anónimas que mandam mensagem privada, depois as outras influencerzinhas que metem mesmo história no perfil, com um gando de texto a queixarem-se... Faz-me tanta confusão. Muita malta que quer calar outras, mas que vive da liberdade que tem na net. Estão a perceber? Agora sim, uma nova regra no Insta. É proibido partilhar códigos da chaine. De roupa. Era o caos. O Insta quer calar-nos. Não nos deixa partilhar os nossos códigos de desconto. Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Mas pronto, malta. Isto vai ser sempre para si, não é? Não dá para mudar isso. Vai sempre haver uma grande porcentagem de pessoas que são os ofendidinhos e que não podem ouvir nada e que tudo é mau e tudo blá 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 blá. E estão a ser atacados e mataram-me. Pronto, pá, é o habitual. Ok. Mais uma coleta. Pimba! 100 mil. 100 mil no bolso já. 100 mil muito fácil. E só meti... Vocês viram? Só meti 1 euro. Já estou com 100 mil. Uma jogada. Bora. Próxima jogada aqui. Próxima jogada. Outra. Se calhar amarelo já está. Se calhar amarelo. Se calhar amarelo par. Amarelo. Amarelo par. Calhou 23. Pimba! Uma casa em Sevilha. 100 mil e uma casa em Sevilha. Muito fácil. Muito fácil, maldinha. Ora lá, meus reis. Mais uma jogada aqui. Mais uma jogada aqui. Tanto calhar número primo. Número primo aqui. Este aqui dos Maias. Número primo. 44. Uh. Já está. Já está. 15 dias nos Maldivas. 15 dias nos Maldivas. Muito fácil. Muito fácil, maldinha. Muito fácil, meus reis. Três jogadas já está. Já está. Três jogadas já tenho património. Já posso reformar-me. Já está tudo. Está tudo, meus reis. Muito fácil mesmo. Muito fácil isto aqui. Queria mais uma? Vou dar aqui mais uma. Mais uma, mais uma. Já está. Já está. Muito fácil. Cadê? Uma cadeia. Uma cadeia de fast food. Já está. Uma cadeia de fast food. Uma história de número queijo. Facílimo. Facílimo. Está aí. Está aí tudo em baixo nas inscrições. Os links. Muito fácil, meus reis. Um euro, viram? Só pus um euro. Um euro. Isto não é fake. Juro que isto não é fake. Muito fácil. E é isso, malta. Se quiserem, podem crerem uma conta no Sol Verde. Vão ganhar um bónus. E ganham também 100 jogadas grátis. Tudo com cabecinha, já sabem. Não façam macacadas absurdas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, pá. Também aquele clássico não se leva demasiado a sério. E pronto. Um lado da vossa vidinha que eu vou à minha. Beijocas.